Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, está na hora gente, 8 horas e 21 minutos, Evangelizar em forma começando de Curitiba para o Brasil todo, com as notícias, as informações que você precisa saber nesta nossa terça-feira, dia 11 de maio, aliás, hoje é dia internacional dos enfermeiros, dia da enfermeira, dia do enfermeiro, então, a todos aqueles que estão trabalhando dia a dia nesse combate da pandemia, um feliz dia do enfermeiro, dia internacional do enfermeiro, aliás, essa data, ela é celebrada em função do fato do nascimento de uma enfermeira inglesa, a Florence Natingale, era italiana, acabou sendo criada e se formou tudo na Inglaterra, e ela ficou famosa porque na participação da Guerra da Crimeia, da Inglaterra, ela socorreu muitos soldados feridos, carregando uma lanterninha no meio da escuridão, ficou um personagem famoso, um personagem conhecido, e aí em homenagem, o dia do enfermeiro, aliás, ela disse que ela fez essa opção por essa profissão, porque ela recebeu um chamado, enquanto ela celebrava ali nas suas orações, aí ela teve essa menção de que ela deveria ser uma enfermeira. Começando o dia de hoje, mostrando para vocês um amanhecer que está nessa terça-feira aqui no sul do país, vamos lá para Itajaí, Santa Catarina, conhecem? Uma cidade portuária, importante porto aqui no sul do país, e olha o tamanho dessa embarcação que está saindo de lá, com a ajuda daquele naviozinho mais, o menorzinho ali, bonita imagem, hein? Temperatura agora no momento de 8 graus, está frio por lá, aqui em Curitiba também, gente, está na marca dos 12 graus aqui em Curitiba, bela imagem, nublado por lá, e não estamos tão longe daqui não, dá aproximadamente uns 80 quilômetros de distância, não está muito longe da gente aqui não, bonita imagem que a gente está mostrando para vocês. Então vamos para a manchete? Temos muitas coisas a contar para vocês, taquele pau. 31 anos de prisão para o homem que matou a namorada e tentou esconder o crime da polícia. A retomada dos depoimentos na CPI da pandemia. A CPI retoma o trabalho com um depoimento atrasado, o do presidente da Anvisa, que deveria ser ouvido na semana passada. A preferência do brasileiro entre as vacinas contra a Covid, o amor e a razão. Pesquisa mostra que mães endividadas fazem contas ao pensar nos filhos. E hoje é dia de falar de gengivite. Você sabe o que é gengivite e como tratar? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar Informa está no ar. Gente, eu estou aqui com vocês, tá? No Facebook, mande seu recadinho que daqui a pouco a gente conversa por lá. Vamos começar com a informação desse júri que repercutiu no Brasil inteiro. O júri do Luiz Felipe Manweiler. Um biólogo que acabou sendo acusado e foi condenado por isso de ter matado a namorada. Isso aconteceu em Guarapuava, que fica no centro-sul do estado. Seis dias de julgamento. E saiu agora a condenação. 31 anos e nove meses de prisão. Acompanhe. A sentença do juiz que determinou o prazo de condenação saiu ontem à noite depois de seis dias de interrogatórios em Guarapuava, no centro-sul do Paraná. Os sete jurados, todos homens, decidiram que Manweiler matou a namorada e tentou ocultar as provas. O crime ganhou repercussão depois da divulgação de imagens de Tatiana sendo agredida por Manweiler antes de ser assassinada. A tese do Ministério Público era de que ela foi esganada e depois, já morta, atirada do quarto andar do prédio onde moravam. Manweiler alterou a cena do crime, levando o corpo de volta para o apartamento e limpando marcas de sangue no elevador e pelos corredores. Depois, ele trocou de roupa, pegou o carro e fugiu em direção ao Paraguai. Foi preso na rodovia depois de se envolver no acidente. Desde então, Manweiler está preso e assim vai continuar. A pena determinada pela justiça é de 31 anos e 9 meses por homicídio qualificado, por feminicídio, não dar chance à defesa e motivo fútil. Ele também foi condenado por fraude processual. Ufa, gente, porque eu preciso confessar para vocês, porque eu cheguei a pensar que talvez a pena, se condenado, a pena não fosse condizente aos crimes praticados por esse homem. Porque a hora que eu vi o início do julgamento, quando logo de cara sete homens foram escolhidos para fazer parte do corpo de jurados, para julgar um homem acusado de feminicídio, eu falei, rapaz, sei não, hein? Mas deu tudo certo, é claro que essa pena, ainda que seja considerada alta ou adequada, não vai fazer com que a Tatiane volte, mas é importante o seguinte, é o efeito educativo, é a mensagem que o tribunal do júri manda a todos aqueles homens que, por ventura, pensem ou pratiquem crime contra a mulher. Essa é a mensagem necessária, de que não importa o dinheiro que você tenha, não importa o quão caro seja o advogado que você vai contratar. A justiça existe para todos, ainda que você fuja do local do crime, que você tente adiar o júri, que você tente fazer com que esse júri seja desaforado, levado para um outro município, não importa a quantidade de recursos. O importante é que a justiça seja feita e essa mensagem, graças a Deus, foi dada não só para Guarapuava, para o Paraná, mas para o Brasil inteiro. Vamos falar agora de CPI da pandemia? Mas de novo, Ricardo, gente, a agenda da CPI da pandemia começa na terça-feira. Eu sei que para a gente a semana começa na segunda, mas lá no Congresso é terça e vai até quinta, mais ou menos. Então, taca-lhe pau, Patrícia, com as informações. Bom dia a todos. Olha, a CPI retoma o trabalho com um depoimento atrasado, o do presidente da Anvisa, que deveria ser ouvido na semana passada. Acompanhe. O depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estava previsto para a última quinta-feira, mas a audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se estendeu além do previsto. Para que todos os senadores inscritos pudessem fazer questionamentos ao ministro, a CPI decidiu adiar para a próxima terça-feira o depoimento de Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. Eu acho que nós poderíamos esgotar a audiência aqui com o ministro da Saúde, já poderíamos de antemão comunicar ao presidente da Anvisa que não seria hoje o depoimento dele e poderíamos remarcar para a próxima terça-feira. Eu acho que essas duas audiências por dia vai complicar os nossos trabalhos. Nós temos que rever isso. É impossível, porque a quantidade de senadores que se inscreve, e é 15 minutos para cada senador, é impossível a gente ter duas audiências por dia, por mais que a gente se esforce. No caso do depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que ocorrerá na quarta-feira, os senadores esperam esclarecimentos da publicidade da comunicação oficial do governo sobre vários temas, como isolamento social, vacinação e aplicação de medicamentos sem eficácia comprovada. Viu-x, amanhã traremos os detalhes de como foi mais essa sessão da CPI da pandemia. Eu volto com você. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. E quem nos acompanha diariamente, lembra que ontem nós falávamos sobre aqueles protestos que acontecem lá na Colômbia. Deixou gente morta, deixou gente ferida, gente presa em função das manifestações contra o anúncio de aumento de tributação lá na Colômbia. E aí nós lembramos que esse mês, gente, fim do mês, é dia, é o último prazo para a declaração de imposto de renda. Mas, Ricardo, você tem que lembrar isso. Tem que lembrar, gente, senão o leão vem e murta nós. Acompanhe aí. Entramos no último mês de prazo para a declaração de imposto de renda 2020. Dia 31 de maio é o último dia para informar o ganho de rendimentos para a Receita Federal. O Congresso até tentou adiar a entrega para o último dia do mês de julho, mas o projeto de lei foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Fim do mês, hein, gente? Não vai esquecer, tem multa. Atenção, Dona Olívia, que está dando bom dia para a gente. Dona Fátima Batista, Dona Marisete, Dona Maria Helena de Aracaju, Dona Claudete, Dona Genilda de Duque de Caxias, Dona Rosi e Dona Maria Celina. Acredito que a maioria de vocês, Raimunda, Rosi, Maria Fátima, sejam mães. E dizem que mães, por um filho, faz absolutamente tudo. Mas, gente, cuidado, hein? Cuidado! Acompanhe essa reportagem que a gente tem para vocês. Uma empresa de renegociação de dívidas no Brasil fez algumas perguntas para as mães em dificuldades financeiras. Você já deixou de comprar algo para você mesma para poder comprar para o filho? 67% das mães entrevistadas disseram que sim. Deixaram de comprar algo para si mesma para comprar um presente para o filho. Detalhe, hein? 90% das entrevistadas disseram que antes de sair de casa, avisaram os filhos que não compraria nada por estar sem dinheiro. A pesquisa tratou de consumo de bens e serviços e também alimentos. Neste caso, 39% das entrevistadas disseram ter gasto mais do que o previsto no mercado porque o filho pediu guloseimas. E 57% delas assumiram que não tinham dinheiro para isso e mesmo assim fizeram. Para os pesquisadores, as respostas mostram como é importante a educação financeira, um tema que não é abordado em escolas nem universidades. Eu fico pensando se esse tipo de pesquisa, ela fosse feita com os homens, com os pais. Almir, por exemplo, o Almir está aqui nessa câmera 1 comigo aqui. Você tem filho, Almir? Me diga uma coisa, você sabendo que está indo ao mercado, não tem dinheiro para fazer aquela continha. Aí o filho vai lá, pai, me compra o negócio. Você compraria para ele? Compra? Compra, Almir. E olha, coração, o bolso vazio com o coração cheio, né? É assim, você também, Paulão? Deixa eu ir com o Paulão aqui, passar aqui. Paulão também, Paulão? Também? Tá bom, então. Se vocês estão dizendo, então tá bom. Malu! Malu não é mãe, não, gente. Só estou chamando ela para trazer notícia. Informações, Malu. Bom dia. Bom dia, Vilches. Um ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Evangelizar Informa. Amanhã desta terça-feira, começo com um alerta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou na noite desta segunda-feira a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz para grávidas. Agora, as pertencentes a este grupo só podem vacinar, perdão, só podem tomar a Coronavac e a vacina da Pfizer. A Anvisa não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil a partir do uso da vacina da AstraZeneca, mas determinou que a bula do produto seja seguida. O texto diz que, abre aspas, o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente. Fecha aspas. Daqui a pouquinho, Vilches, no segundo bloco eu volto com duas pesquisas bem interessantes, uma delas falando sobre a preferência dos brasileiros sobre essa ou aquela vacina, Vilches. Já pensou? Tem gente querendo escolher que vacina tomar? Eu acredito, eu acredito. Mas daqui a pouco a gente entra em esses detalhes. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. Agora, nós vamos fazer um giro de notícias pelo nosso Brasilzão. E começando, gente, com o falecimento de um prefeito lá do interior do estado de Pernambuco. É uma informa na cidade, acompanhe. Foi enterrado o corpo do prefeito vítima de acidente de trânsito em Pernambuco. Pablo Moraes era prefeito de Itaquitinga, na Zona da Mata, e bateu o carro em que estava sozinho numa rodovia estadual. Ele era prefeito pela segunda vez, tinha 38 anos e deixa mulher e dois filhos pequenos. O Detran do Mato Grosso do Sul está agilizando a vida do motorista com atividade remunerada para renovar a habilitação. O mutirão, num atendimento pré-agendado no site, vai até sábado e é voltado para quem trabalha como motorista de aplicativo, por exemplo. Em Campo Grande, são quase 5 mil motoristas rodando com a CNH vencida. Motoristas e cobradores de ônibus de Cuiabá serão vacinados até hoje contra a Covid. O serviço é considerado de risco pela Prefeitura e 800 trabalhadores entraram na lista de prioridades. A campanha de vacinação entre eles começou ontem e vai até hoje, no Sesc Balneário. Uma construtora de Fortaleza anunciou a venda de apartamentos de alto padrão com vaga para carro no próprio imóvel. O prédio terá elevadores exclusivos para os automóveis. E os carros ficarão assim, entre a sala e a área de serviço. Cada um dos 36 imóveis terá 362 metros quadrados. A previsão do mercado é que cada apartamento comece a ser negociado por 4 milhões de reais. imagina que se o Ricardão tivesse 4 milhas e ia comprar um apartamento para deixar o carro na garagem. Carro? Carro na garagem. Mas sabe, Deus sabe. Cada um sabe o que faz, né? Ainda mais quem tem esse dinheiro todo. Mas eu acho meio brega. Imagina você entrar lá, carro, sei lá, sei lá. Vamos para o intervalo comercial? Vamos. E depois, na volta, nós vamos dar detalhes sobre essa pesquisa que mostra que o brasileiro agora tem preferência da vacinação. Ah, eu quero a do Butantan. Não, não, não. Eu quero a da Fiocruz. Depois do intervalo comercial, tá, gente? Ah, não esqueça de mandar teu recadinho lá no Facebook. Na volta a gente proseia. Rapidinho, sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Oito horas e trinta e sete minutos. Evangelizar em forma de volta direto de Caxias do Sul, 11 graus. E tá garoando por lá, gente. Olha o pessoal com guarda-chuva, andando pela Serra Gaúcha. 11 graus, gostoso, uma barbaridade. Canal 28 é por onde todo mundo acompanha a nossa programação lá direto da Serra Gaúcha. Bonita cidade, uma barbaridade. E chovendo por lá agora, tomando. Aliás, essa frente fria que tá começando lá no Rio Grande do Sul, gente, vai subir aqui pro Paranazão. A gente tá precisando de chuva uma barbaridade. E aqui em Curitiba a previsão de chuva já é lá por volta das oito horas da noite. E aí essa frente fria que traz chuva, também vai fazer com que a temperatura vá lá embaixo. Uma friaca bacana. Nesse momento, 13 graus. Agora deixa eu fazer um alô aqui, deixa eu dar um alô, 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 alô. Para a Olívia, que tá com a gente. Deixa eu ver aqui a Roberta, Bruno. O Jorge Luiz. A Magali Pinheiro. A Maria Helena lembra que deveria ter disciplina financeira nas escolas, em função daqueles gastos das mamães. A Fátima também tá com a gente. Falando, ó Ricardo, eu já faço isso com meus filhos. Dou preferência para os meus filhos na hora de gastar. Ela tá falando que o clima lá em Fortaleza tá super gostoso, tá nublado. Beijão, Fátima. A Maria Alícia também tá com a gente. O Leonardo dando bom dia. A Karina. A Maria Araúja. A Juscelene tá falando da Áustria com a gente. Tá pedindo pra eu mandar um beijo pra mãe dela, Edmar. De Fortaleza. Um beijão pra Juscelene da Áustria. A mãe dela, a Edmar, tá falando lá da Áustria com a gente. A Edmar tá em Fortaleza e a Juscelene tá na Áustria. Sônia, Maria Duarte, Sebastiana, a Aparecida, Claudemir, a Irene, a Josélia de Caruaru. Tá falando que tá chovendo por lá. E a Bruna também tá com a gente aqui. Então, beleza, gente. Obrigado pelas mensagens, tá? Já, já a gente proseia. Porque agora, agora, nesse instante, a Patrícia tem um recado pra você, gente. Recado importante. Bom dia, Pathy. Bom dia, viu, X? Bom dia a todos. Olha, primeiramente, desculpa por eu estar aqui com o celular na mão, mas é que eu acabo de receber uma mensagem muito importante, diretamente do pessoal da equipe de operação lá da Flora Vita. Me contando que ontem a promoção foi o maior sucesso, ó. Choveu de ligação, congestionou a nossa central. Não deu tempo da nossa equipe retornar o contato, retornar pra quem ligou pra comprar o ActiNutri. Portanto, hoje, somente hoje, nós vamos manter a promoção do tratamento completo do ActiNutri com 70% de desconto, gente. Não é 20, nem 30, 50%, não. 70% de desconto pra você adquirir o seu kit agora. Agora vai ligando pra gente, 0800-006-4242. Mas olha, não perca essa oportunidade. É uma super, hiper, mega negociação que a gente conseguiu. E eu não sei quando e se é que a gente vai conseguir repetir, porque ela foi autorizada diretamente pela proprietária da Flora Vita. Então, vai ligando, garanta sua vaga na central, porque vai congecionar hoje de novo. Mas antes, olha só, a Isa Costa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isa Costa, tenho 62 anos e fiz um programa de televisão durante quase 10 anos. E teve uma época que eu engordei muito. E eu fiquei muito triste, porque na televisão a gente tem que estar bem. Até eu conhecer os produtos ActiNutri. Gente, que diferença que fez na minha vida. Me senti muito bem, muito saudável. E eu recomendo pra vocês. Maravilhosa, né? Você já pensou? Pelo preço de fazer uma unha, ou menos até mesmo do que uma pizza, você ter na sua casa o tratamento completo do ActiNutri, do melhor emagrecedor do Brasil, com frete grátis. A ligação também é gratuita. Olha só, com toda a facilidade, com toda a qualidade da Flora Vita, especialmente pra você. Então ligue agora 0800-006-4242 e, além do mais, você vai ganhar o acesso ao método ActiNutri de emagrecimento com o direcionamento de profissionais da área da saúde e da beleza. Não perca 70% de desconto. É só hoje, viu, X? 70% falando que ele tá assistindo aqui Evangelizar em forma 70% cravado, né? É isso aí. Boa, boa, boa. Então é o seguinte, fala aqui, ó, põe na conta do José. Essa é a promoção. Você vai falar, ó, quero o ActiNutri. Eu tava assistindo Evangelizar em forma e o Ricardo falou que o 70% de desconto pode colocar na conta do José. Você vai ter esse descontão. Valeu, Paty. Valeu, obrigado pelas informações. José é quem manda soltar e manda prender aqui na televisão. Então vai por mim, a dica é boa. Deixa eu chamar agora aqui, aqui, aqui. Malu tá com a gente pra trazer informações. Ô Malu, o que você tem de notícia pra gente agora? Eu volto falando sobre as doses da vacina da Pfizer, viu, X? Isso porque 67.800 vacinas da farmacêutica americana chegaram ao Paraná nesta segunda-feira. As vacinas serão destinadas aos municípios de Londrina, Cascavel, Maringá e Curitiba e devem ser levadas ainda nos próximos dias. Nesta terça-feira, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, informará mais detalhes sobre como a distribuição das doses será feita entre os municípios. E agora eu falo do levantamento feito pela Paraná Pesquisas, que mostrou que, se pudessem, os brasileiros escolheriam qual vacina tomar. A pesquisa foi feita este ano e apontou que 70,2% dos brasileiros gostariam de poder escolher qual vacina contra a Covid-19 irão receber. Para outros 29,8%, a escolha é indiferente. Entre os entrevistados, a vacina mais mencionada foi a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela foi citada por 23,6% dos entrevistados como a favorita. Já a vacina da AstraZeneca Oxford foi preferida por 21,2% dos participantes da pesquisa. Quase um empate técnico aí. A vacina americana da Pfizer foi escolhida por 11,3% dos brasileiros e a da Johnson & Johnson, que ainda nem está sendo negociada, por 9% da população. Lembrando que, pelo menos pelo próximo ano, ainda não será possível escolher a vacina, já que para a maioria da população, o Ministério da Saúde distribui as doses conforme vão sendo entregues pelas farmacêuticas sem distinção. Somente em casos específicos, como os grupos de risco, é possível, por enquanto, trocar uma vacina pela outra. E agora eu falo de outra pesquisa, dessa vez uma da Fiocruz, que mostrou que crianças têm mais chance de contrair a Covid-19 do que de passar a doença para os adultos. O estudo foi feito em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foram analisados 667 participantes em 259 domicílios, isso lá da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. A pesquisa quis focar numa área de baixa renda, onde muitas pessoas morassem na mesma residência. Os estudos foram feitos porque crianças são mais assintomáticas do que outros grupos e tendem a respeitar menos os protocolos sanitários. Isso poderia fazer delas maiores transmissoras do vírus, mas os resultados do levantamento apontam para o lado oposto. Os pesquisadores avaliam que se houvesse medidas eficientes contra a Covid-19, as escolas poderiam reabrir, como nas imagens que nós vimos ali, por exemplo, como nas escolas da Austrália. Vilches, eu devolvo para você no estúdio, desejando uma ótima terça-feira para todo mundo que acompanha o Evangelizar em Fora. Mas pera um pouquinho aí que eu quero saber a sua opinião. Você tem preferência por vacina quando chegar a tua hora? Ainda não, Vilches. Eu tenho alergia. Eu tenho uma alergia a um determinado medicamento específico. Andei dando uma pesquisada aí. Pelo que eu vi, talvez a da Pfizer não funcione comigo. Mas isso ainda é só uma especulação. Na hora que chegar a minha vez de tomar vacina, espero que não demore muito. Aí que eu vou saber certinho. E aí vamos ver que vacina que vai vir na minha vez. Valeu, valeu, Malu. Valeu, obrigado pelas informações. E eu lembro, gente, todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil passaram pela certificação da Anvisa. Todas têm um atestado sim de validade e tem aquela comprovação necessária para a nossa saúde. Então, preferência eu acho que não é o caso nesse momento. O importante é ter vacina, pelo amor de Deus. Vamos estar na hora do alô? Vamos. Deixa eu dar um abraço aqui para o Neto Rodrigues que está nos assistindo, que está perguntando. Ricardo, cadê meu dia? Meu bom dia. Bom dia, seu Neto. Tudo bem? Um abraço para o senhor. Leonardo também está com a gente. A Jô Silva está falando da Santa Casa de São Paulo. Rapaz, ela está sempre trabalhando e mandando um recado aqui para a gente. Beijão, Jô. O Fábio está falando, está dando um bom dia aqui para a gente. A Janete do Paraguai. A Olivia está falando dos Estados Unidos. A Fran Barros também dando um bom dia. A Laura. É muita frescura, desnecessária essa história de carro dentro de casa. Bom dia, de Osasco, fala lá em São Paulo. Beijão, Laura. Valeu. Ah, daqui a pouco tem notícias, tá, Laura? Lá daquela igreja de Osasco, que foi vandalizada na semana passada. Daqui a pouco a gente tem essa história para vocês. A Fran também está com a gente. A Norma. A Maria Luíza. De Santa Catarina. A Amarela está dizendo que está começando a chover, né, Simone? Valeu, obrigado pelo recadinho. Ana Paula está com a gente. O Leonardo está acompanhando a gente pela televisão. Um abração, Leonardo. O Padre Marcelo Silva. Bom dia, Ricardo. Abençoado dia aqui em Recife. Um sol maravilhoso. Olha que loucura. Deus abençoe os profissionais de saúde do Hospital Infantil. Maria Lucinda. Padre Marcelo Silva. Parabéns pelo programa. Valeu, padre. Um abração para o senhor. Deus abençoe. Nilda Soares também está com a gente. A Norma. Leonardo. A Sandra Aparecida está falando de Barueri. E deixa eu ver quem mais aqui. Ah, está pedindo para mandar um beijo para Sandra Lourdes e Sabrina. E também um beijamim de Massapê no estado do Ceará. Fica no norte do Ceará. Valeu, Sandra. Beijão para vocês, está bom? Ufa. Vamos para o intervalo comercial. Só dá um tempo de eu beber um pouquinho d'água para... Está seca a garganta já. E depois do intervalo nós vamos falar do quê, gente? Vamos falar da gingivite? É, o mal que dá. Nós vamos falar também do... É? Não, melhor você não sair daí, não. Já te conto. Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta a 8 horas e 51 minutos já, gente. Faltam 9 minutinhos para as 9 horas da manhã. Então, sem demora, Fabiana Vantucci, vem com a gente para falar da síndrome de burnout. Não é burnout, não é burnout. Burnout é outra coisa que a gente pegava sem as pedras para fazer estilingue. Vamos lá, Fabiana. A síndrome de burnout é também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ela aparece quando a relação com o trabalho não vai muito bem, trazendo problemas como ansiedade, depressão e até mesmo sintomas físicos. Em 2019, pelo menos 20 mil brasileiros foram afastados das atividades por esse motivo. Sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Fábio Pérez. Fábio, em que momentos acontece esse afastamento? Como é que funciona o afastamento pela síndrome de burnout? O trabalhador, assim que ele começa a perceber os primeiros sintomas, que são muito parecidos com sintomas de depressão, de ansiedade, falta de sono, falta de apetite, o trabalhador precisa procurar uma ajuda médica. Procurando o médico, ao constatar isso, ou até mesmo se o trabalhador procura o serviço de medicina do trabalho da empresa, tanto o médico quanto esse serviço precisam procurar o INSS, assim como qualquer outra doença. E o INSS, marcando uma perícia, vai verificar essa relação, se tem de fato relação com o trabalho, se é burnout e depois, se constatada essa relação e eventual incapacidade para o trabalho, o INSS vai afastar o trabalhador, assim como em qualquer outra doença ou acidente de trabalho. Se reconhecer a relação com o trabalho, vai ser afastado como um auxílio acidente, Se tiver um afastamento superior a 15 dias, o trabalhador vai ter, inclusive, direito à garantia de emprego por um ano, contada a partir do momento do retorno ao trabalho. É como se fosse um acidente de trabalho mesmo. Como é que a empresa deve proceder? Porque se existe um problema com o trabalho, tem que ser resolvido, porque se o funcionário volta ali desse afastamento, os problemas continuam. Exatamente. A partir do momento em que o trabalhador é afastado por burnout, e isso é verificado que tem relação com a empresa, a empresa precisa mudar os seus métodos. O primeiro deles, e que eu venho falando há muito tempo, é o direito à desconexão. Ou seja, é o trabalhador não ser ativado fora de horário de trabalho por meio, principalmente, do telefone celular, aplicativos de mensagem, qualquer outra forma de comunicação que possibilite ao trabalhador gozar de seu descanso normalmente. Ou seja, assim que terminar o horário de trabalho, o trabalhador não pode mais sofrer, a não ser em casos de grande urgência, de grande relevância, sofrer qualquer tipo de pedido de trabalho, ativação de trabalho. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo é a própria empresa reconhecer que os seus métodos estão equivocados, eles precisam ser revistos de alguma forma. diminuir a pressão por resultados, contratação de outros empregados, verificação interna, investigação administrativa, se há casos, por exemplo, de assédio moral, de assédio sexual, esse tipo de coisa. Então, a empresa precisa, sim, mudar, fazer uma investigação interna, ver o que está acontecendo, porque, de fato, se há um burnout, se há relação com o trabalho, o principal culpado aí é o gestor daquele empregado. Continuamos falando de saúde, continuamos falando aqui de prevenção. Quem está com a gente agora é a Vanessa Abrolo. Vanessa, bom dia! Olá, bom dia, Vilches! Bom dia a você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Vamos falar de saúde e prevenção. O assunto de hoje é a gengivite. Você sabe o que é a gengivite e como tratar? Eu conversei com o dentista João Piscinini, que explica direitinho. Veja só! Ela é a inflamação das gengivas. Então, a gengivite é um quadro que acontece principalmente quando a gente não está tendo um controle ilegal da nossa higiene bucal. Principalmente escovação e fio dental. Se a gente está falhando em algum desses pontos, isso vai acumular placa bacteriana, seja em cima dos dentes, seja entre os dentes, pela falta do fio dental. E isso vai estimular a inflamação da gengiva. O vermelhidão, esse aspecto mais vermelho da gengiva, inchaço, gengiva inchada, o sangramento. É muito, muito importante falar que gengiva saudável não sangra. Então, a gengiva sangrou ao escovar, comer, passar o fio dental ou até mesmo em casos mais avançados, espontaneamente, é um sinal de alerta, tem alguma coisa errada. E muito provavelmente, essa coisa errada é uma higiene bucal inadequada. Então, a gengiva é sempre um sinal de alerta. A gengiva saudável não sangra, tem um aspecto rosado, de casca de laranja que a gente fala, não é inchada. Então, é muito fácil de detectar a gengivite. Por isso, é importante valorizar a higiene bucal. Essa é a regra número um para impedir o desenvolvimento da gengivite. Ou seja, use e abuse do fio dental e da escova ao fim de cada refeição. Outra dica do dentista, mantenha a escova sempre seca e limpa e troque a cada três meses, ou assim que apresentar desgaste. Isso evita que ela vire uma mina de bactérias, hein? Voltamos com você no estúdio, viu, Xis? Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Sabe o que é interessante? Tudo isso que a Vanessa acabou de falar, eu aprendi na escola, gente. Na escola, escola pública, a gente ia ter uma vez por semana, viu, Carol? Sei que não é desse tempo. Uma vez por semana, a gente ia ter aplicação de flúor. Verdade. Colocava no dedinho assim, ó. Quem não levava escova, eu sempre esquecia. A gente fazia assim na hora. Todas essas lições, a gente aprendia na escola, ó. Tempo bom, né? Já deu horário? Pelo amor de Deus. O que nós vamos falar? Ah, gente, claro, meu Deus. Deus do céu. O que aconteceu lá em Osasco. Lembra que nós falamos na semana passada? Que vândalos entraram numa igreja, a Paróquia dos Remédios, Nossa Senhora dos Remédios, e vandalizaram as imagens de santos lá. A boa notícia é que essas imagens vão todas para... Todas não. Mas a maioria vai para restauro. Acompanhe aí. Seis imagens de santos da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios de Osasco foram recolhidas para serem restauradas. O trabalho será feito por pesquisadores do Museu de Arte Sacra de São Paulo e pode levar um ano para isso. Sete imagens foram vandalizadas semana passada, quando a igreja estava fechada. Entre elas estava a de Santa Cecília, a única que não terá recuperação por causa do tamanho do estrago, considerado muito maior. A imagem de Santo Baldo, a única feita em madeira, passará pela restauração. Essa imagem é considerada a mais importante por ter vindo da Itália como um presente para a comunidade. Os pesquisadores já informaram que vão priorizar o trabalho da imagem de Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira da paróquia e também padroeira do bairro. Sobre os criminosos que invadiram e destruíram as imagens, a polícia ainda tem que ser fechada e ainda não tem notícia.